Apresentando o Volkswagen Gol, ano 2002, na cor azul. Capô com a pintura danificada. Para choque dianteiro, lado direito danificado. Para lamas dianteiro, pontos amassados, com risco. Pintura do teto danificada. Porta traseira, lado direito, é com risco, ponto amassado. Toma do porta-malas com a pintura danificada, com riscos. Porta traseira, com risco, ponto amassado. Banco com o tecido danificado. Para lamas dianteiro, lado esquerdo amassado e com riscos. Jovem do porta-malas com risco.